Pronto, está gravando agora. Como estava falando, um dos temas nosso é sobre o IQTR. Nós iremos trabalhar aí para esse ano e para o ano que vem, porque nós esperamos que todos os municípios, que as pessoas que realizam o teste rápido, que elas façam o IQTR. A Renata vai estar falando um pouco melhor sobre o IQTR. Então, eu queria apresentar para vocês a Renata Rudolph, ela é doutora em farmácia, em habilitação e análises clínicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e, atualmente, ela atua como ponto focal do programa do IQTR, que é uma parceria entre o DAT e LBMSS da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Renata. Oi, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação, então, queria... Estamos vendo, Renata. Apareceu, né? Estão ouvindo bem também? Sim, estamos ouvindo bem e apareceu, sim. Então, como eu fui apresentada, eu sou a Renata, eu trabalho aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e nós temos essa parceria com o Ministério da Saúde. Então, tanto a IQTR de teste rápido, quanto as outras IQTR de laboratório, ou seja, de carga viral, de CD4, elas são produzidas aqui e enviadas para os locais participantes. Então, aqui. O programa IQTR, como eu falei, é uma parceria entre essas duas instituições e a produção dos painéis acontece aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, especificamente da IQTR de teste rápido, que é o assunto que a gente vai tratar hoje, é um programa de proficiência que é gratuito para todos os serviços de saúde públicos e recebem testes do Ministério da Saúde. E ele é um programa com caráter contínuo. Então, o que isso quer dizer? Que os profissionais, eles devem participar de todas as rodadas que estão programadas para aquele ano e depois continuar participando no ano seguinte. Por quê? Porque os testes rápidos, eles são comprados por processo licitatório. Então, no ano, determinadas marcas, determinados fabricantes ganham esse processo licitatório e no ano seguinte pode acontecer de outras marcas, outros fabricantes ganharem esse processo licitatório. E, com isso, a maneira de realizar esses testes rápidos, ela também muda. E cada fabricante empadroniza a sua metodologia de uma maneira. Então, com um volume de tampão de corrida diferente, com um tempo de leitura diferente, com a quantidade de amostra diferente. Então, por isso que os profissionais, eles devem participar de todas as rodadas para eles sempre estarem atualizados e sendo avaliados com aquela nova marca que está sendo utilizada. E também, atualmente, pela RDC 786, ela preconiza que todos os serviços de saúde que liberam exames, então, como os testes rápidos, participem de ensaios de proficiência. Então, com essa legislação, a participação, ela se torna obrigatória. Mas a adesão ao nosso programa, ela é voluntária. Então, cada um dos serviços que tem que entrar no site, se cadastrar e aderir ao programa para respeitar essa obrigatoriedade da lei. Então, o convite é feito a todos e com essa apresentação, a gente espera, então, que as unidades, os serviços, os coordenadores cadastrem as suas instituições. E a EQ, ela tem um caráter, então, educacional, ou seja, não punitivo. Então, aquele profissional que foi reprovado em alguma rodada, ele não deve sofrer nenhum tipo de punição ou ser afastado do serviço. Justamente, o contrário, ele deve passar por um treinamento, por uma reciclagem, para o coordenador da unidade entender aonde ele está errando, corrigir esse erro, para que ele preste um serviço com qualidade aos usuários do SUS. E a EQTR, ela avalia individualmente cada um dos profissionais. Então, a gente manda painéis com amostras, com o resultado já conhecido aqui para a gente e desconhecido para o profissional participante. E, como eu falei, o intuito é avaliar a execução de cada uma das pessoas. Então, não adianta o colega fez, eu pego o resultado do colega e coloco no site, porque daí aquele profissional não está sendo avaliado. Então, a gente manda um quantitativo de painéis para que todos os profissionais do serviço participem e enviem seus resultados. Então, todas as pessoas que fazem teste rápido na unidade podem se cadastrar no programa e receberem esse material para serem avaliados. Então, falando um pouquinho aqui do nosso programa, atualmente a gente tem 1.773 unidades de saúde cadastradas. Aqui o mapa mostra a distribuição dessas unidades. Deixa eu colocar aqui aquele ponteiro laser para vocês verem melhor. Aqui mostra a distribuição, então, das unidades cadastradas. E, como eu falei, todos os serviços, então, que recebem teste rápido do Ministério da Saúde podem participar. Então, a gente tem unidades de atenção primária à saúde, UBS, USF, serviços especializados, como SAIs e CTAs, unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, hospitais e maternidades, e os distritos sanitários especiais indígenas, que são os de CES. Dessas 1.773 unidades, atualmente a gente tem 7.288 profissionais cadastrados que estão vinculados a essas unidades. E, por rodada, então, a gente produz 4.100 painéis. Mas, opa, por que que produz 4.100 painéis para 7.288 pessoas? Porque o nosso painel, ele tem volume de amostra para que dois profissionais façam todos os testes rápidos. Então, até por uma questão de transporte, de logística e de produção, a gente padronizou dessa forma para que o volume consiga atender duas pessoas. Apesar disso, como eu expliquei, a gente quer avaliar cada profissional individualmente. Então, a ideia é que o primeiro profissional pegue essas amostras, faça todos os procedimentos, os testes, anote o resultado numa folha, que é um formulário de resultados que a gente mesmo manda no painel. Quando ele terminou tudo, ele passa essas amostras para o segundo profissional para daí sim ele realizar a testagem com as amostras. Então, também a gente orienta que os profissionais não façam junto, porque daí pode ter interferência do resultado de um profissional no outro. Então, a ideia é que um execute e depois o outro execute. Então, o nosso programa, ele começou em 2012, bem pequenininho, com 299 serviços e 299 participantes, e ele foi crescendo com o passar dos anos. Na última rodada que a gente teve, então, 1.334 unidades de saúde participaram, e isso representou 4.709 profissionais que enviaram suas respostas. E vocês podem ver aqui nesse gráfico que há sempre uma flutuação. Tem rodada que mais gente participa, tem rodada que menos gente participa, e isso eu já vou mostrar para vocês o que é e por que acontece. A partir de 2014, o programa começou a integrar, além das rodadas práticas, com envio de amostra, rodadas teóricas, que é um questionário que a gente aborda tanto questões relacionadas aos manuais técnicos de diagnóstico, quanto questões práticas da rotina. A gente inventa nos enunciados situações que são passíveis de acontecer na rotina e coloca alternativas que o profissional poderia ou não fazer. E daí, com isso, a gente consegue avaliar como o profissional agiria nessas situações hipotéticas e consegue também ter esse caráter educacional de quando ele assinal uma alternativa incorreta, a gente coloca um relatório de desempenho individual com as alternativas corretas para aquela situação. Então, aqui, na época da pandemia, devido a toda aquela situação de problema logístico com os correios e dos próprios profissionais da unidade estar envolvidos com a COVID, a gente acabou tendo duas rodadas teóricas seguidas. Mas o padrão que a gente está tentando adotar agora para o programa são duas rodadas práticas e uma rodada teórica. Depois, duas rodadas práticas e uma rodada teórica. E como eu falei lá no início, os profissionais têm que participar, então, continuamente. Não é que eu participei da primeira rodada prática que agora eu não preciso participar. Ah, não, eu participo de novo. E depois eu participo da teórica. E depois eu volto a participar da primeira rodada prática. É um processo contínuo. A gente tem alguns profissionais que participam com a gente desde 2012. Eles continuam no mesmo serviço e continuam participando desde aquela época. E sobre essa diferença, então, de número que eu falei para vocês, por que que na última rodada participaram 4.709 pessoas se a gente tem 7.288 cadastradas? Porque acontece de durante o período da rodada, que dura 30 dias, ter profissional que está de férias, então, ele está cadastrado para participar, mas como ele está de férias, ele não participa. Questão de mulheres em licença maternidade, que daí o período que ela está afastada é maior e coincide com o período de alguma rodada, então, ela também não participa. Questão de aposentadoria, aquele profissional está vinculado, está cadastrado, se aposentou e não atualizou aquele dado no portal, então, é mandado o painel para aquele profissional, mas ele acaba não participando porque já não está mais no serviço. Outros tipos de afastamento de saúde, então, atestado e etc. E o principal é o cadastro da unidade realmente desatualizada. Às vezes, o profissional ele está numa unidade, ele migra para outra unidade, esse cadastro fica desatualizado, então, a gente sempre fala, essas situações e o cadastro desatualizado, ele gera um desperdício de verbas públicas com painéis que são enviados, mas que não são utilizados. Então, a gente cada vez mais incentiva as unidades a manterem o seu cadastro atualizado para que isso não aconteça e que a gente mande o painel realmente só para os profissionais que estão atuando na unidade e que vão participar. Falando, então, um pouquinho mais profundo sobre as rodadas e como elas acontecem. As rodadas teóricas, então, são aquele questionário que eu falei para vocês, ele tem dez questões. Em algumas rodadas a gente tem colocado questões extras, que daí não valem ponto, mas é para a gente conhecer melhor também a rede, conhecer mais o que os profissionais estão pensando de algum assunto. A gente, na época da COVID, também fez umas perguntas para saber como estava funcionando o serviço na pandemia, mas essas questões são extras, elas não valem ponto. As da rodada são fixas, são dez questões e a gente vai abordando temas dos manuais de diagnóstico e temas da rotina de execução. Geralmente, então, é uma rodada por ano e ela tem duração de 30 dias. Já rodadas práticas, elas são duas por ano e elas também têm a duração de 30 dias contadas a partir do envio aqui da UPSC. Então, o tempo de recebimento acaba entrando nesses 30 dias porque isso está relacionado à estabilidade das amostras do painel. Então, as amostras do painel são estáveis por 40 dias. A gente usa esses 10 dias iniciais para fazer a produção, a pipetagem, a montagem dos pacotinhos e depois a gente envia para vocês. um exame e ela se vai embora e que ela não prometida a sua rodada. Tá, tá bom, Marcos. Obrigada, até o momento. E essa rodada, então, ela também dura 30 dias e as amostras elas são enviadas pelos correios. Então, o próprio site dos correios, ele manda para os profissionais para o e-mail que eles cadastraram no portal qual é o código de rastreio para eles acompanharem a entrega dos painéis e também em algumas unidades que tem restrição de entrega pelos correios, seja por difícil acesso, seja por questão de violência e que a unidade não, o correio não faz entrega por questão de bobo, da mercadoria, essas unidades elas têm que fazer a retirada do painel lá nos correios. Então, por isso que a gente manda o código de rastreio. E como eu estava explicando da estabilidade, a gente tem 10 dias para produzir esses painéis e enviar para vocês. E daí começa a contar o prazo da rodada. Aí lá no final da rodada muita gente vem ah, mas eu não consegui fazer nesse prazo, posso testar depois ou acaba a rodada posso mandar agora? Gente, não, por quê? Porque tem a ver com essa estabilidade das amortes que eu falei para vocês. Então, assim, elas são estáveis por 40 dias. Se a pessoa testar com 45 dias, com 50 dias, com 60 dias, pode ser que algum dos agravos perca a sua reatividade, que é aquela linha ou fique tão fraca que o profissional não consiga enxergar. Então, por isso que vai impresso uma etiqueta aqui no verso desse saco plástico com a data de validade do painel. E é muito importante que essa data seja respeitada, porque a gente garante os resultados até aquela data. Passado aquela data, o resultado realmente pode ser diferente do que consta no gabarito, por estabilidade da amostra. E o que vai nesse painel, então? Os profissionais recebem, então, esse saco plástico. Dentro desse saco tem os documentos, que são os formulários de resultados, que então eles vão dois formulários, um para cada profissional, e o manual de instruções, que explica passo a passo o processo de hidratação dessas amostras. Então, essas amostras, para poderem ser transportadas pelo correio, serem consideradas não infectantes, elas vão na forma seca. A gente utiliza a metodologia DTS, que é, vem do inglês, Dry Tubes Spacemates, que são amostras secas em tubos. Então, junto com o próprio painel, vai um tubinho extra, que é esse aqui, que tem o tampão de hidratação dessas amostras. Então, o profissional recebe uma pipeta pastel, que tem essa marcação preta, que é o local até onde ele deve colocar essa solução de hidratação, e depois ele adiciona essa solução em cada um dos tubos. Ele deixa em repouso de duas horas e depois desse repouso, essas amostras podem ser tratadas como, então, sangue total fresco para fazer os testes rápidos. Então, todo esse passo a passo de como hidratar, a gente explica aqui nesse manual de instruções. Então, aqui mostrando mais detalhadamente a composição do painel e como a gente também validou esse painel no laboratório e viu que a questão de umidade é importante, a gente coloca um sachê de sílica para absorver qualquer umidade que tem aqui dentro do saco metalizado, onde estão essas amostras biológicas. aqui eu já falei, o painel tem volume para duas pessoas realizarem os testes de forma individual. Primeiro, o profissional faz, depois, o segundo profissional realiza os testes. E, atualmente, também, a gente trocou a identificação das amostras. Alguns profissionais tinham dúvida do que eles tinham que fazer quando recebiam essas amostras. Então, agora a gente escreveu paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4. para ele realizar realmente como se fosse um paciente na frente dele ali na rotina do serviço, fazer exatamente o que ele faria se estivesse testando uma pessoa. Então, isso vai de encontro ao que está preconizado no manual técnico de diagnóstico. Então, lá no manual técnico, quando tem uma amostra para HIV reagente no primeiro teste, o profissional deve realizar um segundo teste de uma marca diferente e se esse tiver resultado reagente, então deve solicitar os exames complementares, que é a coleta imediata do CD4 e da carga viral. Então, na EQ, a gente avalia também o segmento do fluxograma do manual técnico de diagnóstico. Então, aqui, o exemplo da primeira amostra do painel. O profissional fez o primeiro teste para HIV, deu reagente. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer o segundo teste para HIV. Aí, depois, vai fazer o teste rápido para sífilis e vai fazer o teste rápido para hepatite C. Então, o nosso painel ele avalia simultaneamente esses três agravos, o HIV, a sífilis e a hepatite C. Para o ano que vem, a gente vai enviar também um painel para a hepatite B. A diferença é que esse painel aqui, ele busca, então, todos esses agravos, no HIV, na sífilis, na hepatite C, o antipoco. E o painel de hepatite B, ele vai ser, então, para o teste de HBS e AG para buscar o antígeno. Então, por isso que a gente não padronizou os dois painéis juntos. Aí, aqui, voltando no exemplo, já a amostra 3, foi realizado o primeiro teste para HIV e o resultado obtido, então, foi não reagente. Então, nesse caso, não há necessidade de realizar o TR2 para HIV, que é o que preconiza no manual técnico. E daí, então, na rodada EQ, existe a opção dispensa a execução do TR2. E é isso que o profissional vai assinalar na hora de enviar os resultados. E também, como é um painel de proficiência, sempre vai ter pelo menos uma amostra reagente para HIV, pelo menos uma amostra reagente para síntese, pelo menos uma amostra reagente para hepatite C. Pode ter uma amostra com dupla reatividade, que seja reagente, por exemplo, para síntese para hepatite C? Pode. Pode ter uma amostra totalmente negativa, por exemplo, a todos os agravos? Pode. Agora, todos, por exemplo, para hepatite C, todas as amostras negativas, isso a gente nunca vai mandar, porque senão a gente não consegue avaliar o profissional. Então, até os dias de hoje, tem gente que para todos os agravos coloca todas as amostras negativas. Então, a gente tem dúvida se essa pessoa realmente entendeu o que era para ser feito nessa avaliação de proficiência. Então, cabe também aos coordenadores das unidades orientarem os profissionais do que é esse painel, para que serve, como funciona, para que ele seja avaliado de forma correta. então, aqui, os resultados das nossas últimas rodadas práticas, com o exemplo aqui do HIV, a gente tem excelência, que é quando o profissional ele acerta 100% dos resultados, e a gente tem aprovação, que é quando o profissional acerta de 99% a 69% dos resultados. Então, somando aqui, ou seja, o quantitativo de profissionais que são aprovados, a gente vê que fica de 84% a 91%. Então, é bastante gente, a grande maioria, ela é aprovada nas rodadas práticas para o HIV. Mas, o que a gente vê? Esse percentual aqui de aprovação, por que ele acaba não sendo excelência, ou seja, 100% de acerto? Porque as pessoas erram justamente no segmento do fluxograma do HIV. Então, naqueles casos onde a amostra no TR1 ela deu não reagente, não é necessário realizar o TR2. E o profissional, em vez de assinalar dispensa a execução, ele faz o TR2 e informa como resultado não reagente. Então, ele acaba gastando mais teste 2 de forma desnecessária, porque não havia necessidade de executar um teste em uma amostra não reagente no primeiro. Então, por isso que esse percentual acaba sendo grande de muita gente que faz teste 2 de forma desnecessária e poderia estar recebendo certificação de excelência. Já que na reprovação, ela acontece quando o acerto ali na reatividade dos testes ele é menor ou igual a 69%, mas também acontece quando o profissional usa kit vencido. então, se o profissional ele acertou o resultado de todas as amostras, ele teria excelência, mas ele usou um kit de teste rápido vencido. O fato dele ter usado vencido já reprova ele direto independente da pontuação. Por quê? Porque em nenhum local, nenhum serviço pode usar teste vencido, porque isso pode trazer algum resultado incorreto. e também aqui muitos profissionais acabam tendo reprovação por usar o mesmo kit tanto para a TR1 quanto para a TR2. Lá no manual técnico de diagnóstico ele deixa bem claro que os testes eles têm que ser de fabricantes diferentes, de marcas diferentes. Então, quando o profissional do serviço, por exemplo, usa a marca X e repete a marca X no segundo teste, ele é reprovado direto também, independente da pontuação, por não seguir o que está preconizado no manual técnico. E tem uma outra categoria que a gente chama de participação. Nesses casos aqui entram os profissionais que usaram o kit de fluido oral como TR2, porque lá no manual técnico preconiza que o fluido oral ele só pode ser usado como TR1, então por estarem de acordo recebem certificação de participação. Não realizar TR2 em amostras reagentes no TR1, então a amostra deu reagente e o profissional coloca lá e não sabia da necessidade de realizar TR2 ou estava sem kit na unidade para realizar o TR2. Então, como a gente não consegue avaliar completamente os resultados daquele profissional, ele recebe essa classificação de participação naquela rodada. Outra situação para receber participação é usar o autoteste tanto como TR1 quanto como TR2, que também está em desacordo com o preconizado no manual. O autoteste então ele só pode ser usado pela pessoa, pelo paciente, usuário, na residência dele ou no outro local que ele queira fazer o teste, então não é para ser utilizado na unidade de saúde. Ou, mais recentemente, teve a inclusão do teste DU, que avalia no mesmo dispositivo HIV e sífilis, mas esse teste ele só está preconizado para ser usado como TR1. então os profissionais que usarem o DU como TR2 também vão receber esse certificado de participação. Nas rodadas teóricas a gente também tem um grande percentual aqui, de 80, 70, 90% de aprovação, tomando a excelência e aprovação, e cerca de 15 a 25% de reprovação. E a rodada teórica ela reflete muito as decisões que o profissional toma frente a algumas situações que a gente coloca. Então, expliquei para vocês como funcionam as rodadas e agora vou explicar a parte de como acessar o portal, como ter acesso aos nossos documentos. A gente tem então dois sites. Esse primeiro aqui é o qualitr.paginas.ufsc.br e aqui vocês encontram, por exemplo, os manuais técnicos do Ministério da Saúde. Foi aquele que eu citei para HIV, mas que também tem para sífilis e para as hepatites. E esses manuais eles são atualizados de tempos em tempos, então sempre que tiver uma atualização vai estar disponível aqui a última versão. Então aqui é um local bem fácil para vocês terem acesso a esses manuais. Quando a gente desce aqui nesse canto esquerdo, a gente vai tendo vários vários grupos aqui de materiais e um deles são os relatórios das rodadas AIQ. Então os relatórios eles são separados por ano e dentro de cada ano a gente tem então as rodadas. E esses relatórios eles são globais, eles não mostram os dados unidades por unidade, mas eles mostram o percentual geral de aprovação, de reprovação, de resultado falso positivo, de falso negativo nas amostras, de alguma intercorrência que teve e a participação e abstenção dos estados também de uma forma geral. Mas dentro do portal AIQTR os coordenadores das unidades conseguem ver os dados locais referentes a sua participação, a sua abstenção e como foi o desempenho de cada um dos profissionais da unidade. No nosso site também a gente tem esses critérios de avaliação que foram todos aqueles que eu trouxe para vocês naquelas tabelas ali que tinha a porcentagem das rodadas. Então aqui eles estão de uma forma sequencial. E no finalzinho aqui do site qualitr.paginas.ursk.br a gente tem o acesso ao portal. Mas quem quiser entrar diretamente no portal o endereço é qualitr.com.br Mas daí aqui no portal é só para envio de resultado das rodadas teóricas e das rodadas práticas. Caso o profissional não tenha cadastro ainda então tem esse botão aqui ó não é cadastrado cadastre-se que vai habilitar essa tela para ele inserir os dados. que o CPF então vai ser o login e o nome completo é o nome que vai constar no certificado. Então a gente não corrige o nome o próprio profissional quando se cadastra tem a responsabilidade de colocar o nome correto é esse nome que vai no certificado. O profissional informa o e-mail e aqui é muito importante informar o e-mail correto porque toda a nossa comunicação com os profissionais é via e-mail e também para ativar o cadastro no portal. então assim que ele finaliza o cadastro vai um e-mail para esse endereço informado pelo profissional para ativar esse cadastro que é justamente para a gente ver se o e-mail cadastrado é válido se está funcionando se não foi para o spam. Caso o profissional não tenha recebido esse e-mail de ativação ele tem que entrar em contato com a gente para a gente verificar se o e-mail foi digitado de forma correta. Nesse momento aqui também o profissional cadastra a senha dele para acesso ao portal é uma senha de quatro dígitos e informa os outros dados aqui de telefone e é nesse momento que se a unidade já existir no portal o profissional vai procurar aqui o estado vai procurar o nome da unidade e vai se vincular à unidade caso a unidade ainda não tenha cadastro no portal é nesse momento que esse profissional vai realizar o cadastro da unidade aí aqui ele vai informar o nome completo do coordenador e o número de pessoas que realizam o teste rápido na unidade que vão participar das rodadas então para realizar o cadastro da unidade preferencialmente que seja o coordenador da unidade mas qualquer outro profissional da unidade também pode fazer desde que ele informe corretamente aqui o número de profissionais então lá na UBS centro eu tenho quatro enfermeiras que realizam o teste rápido eu vou colocar aqui quatro é esse número que a gente vai usar para enviar os painéis da rodada prática certo e aqui o profissional foi lá fez o cadastro a gente aprovou o cadastro a unidade já está vigente e o profissional ele deseja mudar o número de participantes ou mudar o nome do coordenador porque o coordenador mudou ou trocou de pessoa então ele vai entrar naquele mesmo local e vai clicar aqui clique aqui caso o nome do coordenador ou a quantidade de participantes não estiverem corretos por quê? porque se a unidade já existir quando ele buscar ela vai aparecer aqui o nome do coordenador e o número de participantes então se ele já observou e a coordenadora não é mais essa pessoa o número de pessoas agora é cinco não é mais quatro ele já vai clicar aqui e vai abrir uma aba semelhante a essa para informar os números corretos aqui embaixo a gente tem o termo de adesão e o profissional então ele abre mão da confidencialidade dos resultados dele nas rodadas da EQ para a equipe da EQ enviar esses dados para coordenação ou chefia municipal local estadual e para o ministério da saúde então para que os coordenadores consigam tomar as efetivas ações em caso de reprovação então aqui ele autoriza a gente a mandar esses dados então ele aceita e salva aqui e o cadastro dele está efetuado quando o participante então faz o cadastro ele entra nessa tela aqui que é o painel do participante que tem essa faixa aqui azul se o profissional ele é ao mesmo tempo ele é coordenador da unidade e ele é participante então vai ter o botãozinho aqui para ele trocar entre uma tela e outra então ele consegue ter acesso ao painel do participante para enviar os resultados da rodada e ao painel do coordenador para fazer a gestão dos dados da unidade e verificar o desempenho de todos os profissionais vinculados naquela unidade que ele trabalha então o que que o participante tem acesso aqui no rodadas finalizadas ele vai ter acesso a todas as rodadas que já aconteceram e entrando nela ele consegue saber de qual ele participou e qual foi o seu desempenho então aqui aqui é o exemplo de um de um reporte de resultados de um profissional então aqui a gente tem o exemplo do TR1 para HIV ele colocou os resultados como não reagente não reagente reagente não reagente ele informa o kit ele informa o lote ele informa a validade e informar o lote a validade também faz parte do processo de avaliação então se o profissional informa aqui a data de validade vencida ou se ele digita essa data de forma incorreta em vez de digitar 2025 ele digita 2024 o próprio portal identifica como kit vencido e faz aquela reprovação direta que eu falei para vocês então muita atenção na hora de digitar aqui os resultados aí aparece o resultado aqui do TR2 e quando acaba a rodada no dia seguinte ele já consegue entrar aqui e já consegue baixar o certificado dele para que ele agrava então ele recebe um certificado para HIV um certificado para sífilis e um certificado para hepatite C cada agrava então um certificado independente aqui ele consegue ver a nota e o status nesse caso então foi 100% e foi excelência e aqui o modelo do certificado então rodada por rodada é identificada a rodada aqui e é identificada qual é o agravo e qual foi o status daquele profissional naquela rodada aqui já é um exemplo de relatório de desempenho individual que o profissional apresentou erros então o próprio portal ele já sinaliza onde foi o erro então aqui o profissional colocou reagente enquanto o resultado correto era não reagente aqui ele colocou não reagente e a resposta correta é reagente então aqui por exemplo pode ter ocorrido uma troca de amostra ou uma troca no momento de digitar os resultados aí aqui no TR2 ele colocou não reagente para amostra 1 mas ela já era não reagente no primeiro teste então a resposta correta é dispensa a execução e o próprio portal então ele faz os cálculos e exibe aqui a nota então de 100 pontos possíveis esse participante fez 35 como está abaixo de 69 ele aparece como reprovado então aqui quando o profissional por exemplo utiliza kit vencido aparece reprovado por usar kit vencido quando é participação que usou o mesmo kit para TR1 e TR2 aparece aqui participação motivo ter usado o mesmo kit então já vai o motivo do erro para facilitar a identificação pelo profissional e além desse resumo aqui a gente coloca um relatório com informações referentes à causa da reprovação então aqui pode ter sido por exemplo por trocar as amostras ou pode ser erro ou troca de resultado no momento de colocar no site ou realmente pode ter tido alguma falha na execução falta de treinamento e aqui a gente coloca algumas explicações por exemplo por que deveria selecionar dispensa execução e não selecionar resultado não reagente tudo isso então visando aqui a parte educacional e a melhoria da testagem e esses dados então servem para que? para o coordenador da unidade monitorar os resultados dos participantes dessa unidade para ele monitorar a execução quando o profissional foi reprovado e para esses casos de reprovação oferecer treinamento tanto teórico quanto prático para esses profissionais eles também o participante também consegue visualizar o seu histórico de desempenho então nas rodadas teóricas elas aparecem aqui o número da rodada a data de início a data de término e o resultado daquele profissional e a sua pontuação tem casos que o profissional não estava cadastrado durante a vigência dessa rodada então aparece esse aviso mas em outros casos que o profissional ele estava cadastrado porém não respondeu por aquelas situações que eu falei ah, estava de férias estava de licença ou perdeu o prazo realmente aí aparece um outro recado profissional ausente na vigência da rodada então o profissional ausente ele consta como abstenção da unidade foi enviado o painel e o profissional não participou foi enviado o questionário e o profissional não participou e aqui nas rodadas práticas também aparece o número da rodada a data de início de término e o resultado para cada um dos agravos então HIV sífilis e hepatite C e a nota tirada em cada um deles também aqui tem um outro campo de atualizar cadastro quando o profissional quer alterar o nome alterar a senha então ele entra nesse item aqui é só o e-mail que ele não consegue alterar ele tem que mandar um e-mail para a gente para a gente conseguir fazer essa alteração se o participante ele ao mesmo tempo é coordenador da unidade então ele troca aqui de painel e entra no painel do coordenador aqui ele vai ter acesso a esses itens que eu vou falar para vocês e aqui tem um ponto é bom para a gente discutir também que o coordenador da unidade a unidade em si na verdade ela pode ter dois perfis dentro do portal EFTR ela pode ter um perfil de centralizador então por exemplo no município X o SAI ele quer ser o centralizador ou seja ele quer fazer o gerenciamento dos dados da EFTR no município o município que organiza como ele quer então pode ser a vigilância epidemiológica pode ser um perfil de secretaria municipal de saúde pode ser o SAI pode ser o CTA pode ser uma maternidade um hospital uma UPA uma UBS aí o município que vai gerenciar então o que que o centralizador faz ele é responsável por olhar a abstenção a aprovação a reprovação pode ser também o responsável por oferecer treinamento para os reprovados mas aqui ele vai ter esse papel de gestão dos dados do município já quando a unidade ela está cadastrada como distribuidora ela recebe os painéis e distribui para as unidades do município o que que acontece a gente tem muito problema com a entrega feita pelos Correios então tem município que é muito pequeno e que as ruas são sem número então ele não consegue achar unidade de saúde outras que é em zona rural acaba sendo muito distante o Correio também tem dificuldade de entrega então o que que a gente orienta que os municípios que conseguirem fazer essa distribuição a gente envia para esse distribuidor que novamente pode ser a Secretaria Municipal de Saúde lá onde o teste rápido é recebido já tem essa gestão de distribuir o teste rápido vai ter a mesma gestão para distribuir os painéis pode ser o SAI o CTA então como o município achar melhor e junto na caixa desses painéis a gente manda um papel com o nome o endereço da unidade e a quantidade de painéis que devem ser entregues lá e com isso a gente conseguiu que a abstenção caísse muito e também a gente conseguiu que problemas de entrega fossem resolvidos a gente tinha uma taxa muito grande de painel que retornava para o remetente por problema de entrega ou também aqueles casos que a unidade tinha que retirar na agência e não ia fazer a retirada e com essa questão do município eleger uma unidade como distribuidora e essa unidade entregar os painéis melhorou muito todas essas questões que eu falei então aqui o coordenador ele consegue ver as rodadas finalizadas aí aqui eu peguei o exemplo da coordenadoria de ST de São Paulo então ele vai ver todos os profissionais cadastrados lá na unidade e qual foi o perfil aqui de classificação dos profissionais naquele agravo quando a unidade então ela tem mais profissionais vem então uma lista bem grande com toda a situação de cada um dos profissionais e aqui o exemplo essa unidade ela não realiza teste rápido para hepatite C então todos os profissionais deram a mesma informação e apareceu os resultados para HIV e para sífilis aqui essa questão que eu falei para vocês do centralizador e do distribuidor quando a unidade ela é centralizadora ela aparece dessa forma azul passível de ser clicada para a gente ver quais unidades estão vinculadas nesse perfil então aqui no estado de São Paulo existe uma coordenadoria de assistência hospitalar e vários hospitais estão vinculados a esse perfil aqui então isso eu vou precisar bem a gente constrói município por município então de acordo com a necessidade com a demanda com a possibilidade de cada município que a gente faz essa organização dentro do portato aqui no caso do município de São Paulo além dessa coordenadoria hospitalar eles organizaram por coordenadoria regional de saúde então tem a oeste a sudeste a sul a leste a norte a centro e as unidades estão distribuídas dentro das coordenadorias regionais e essas coordenadorias regionais tem aquele perfil de centralizador que eu falei para vocês e eles conseguem então gerenciar os dados das unidades vinculadas as coordenadorias então aqui é o exemplo dessa hospitalar todas as unidades que a gente tem vinculadas a essa unidade aí aqui é isso que eu estava explicando para vocês tem o perfil do estado dentro do perfil do estado o município pode criar o perfil de uma coordenadoria da secretaria municipal da vigilância epidemiológica e dentro desse perfil criar subcoordenadorias e dentro dessas subcoordenadorias as unidades e dentro de cada unidade o perfil dos profissionais aqui aquele sigilo que eu falei para vocês ele é mantido de certa forma então o coordenador da unidade ele consegue ver nominalmente os profissionais da unidade dele da unidade que ele gerencia daqui para cima as coordenadorias norte a coordenadora sul leste oeste centro e as demais coordenadorias eles só conseguem visualizar tabelas só números então eles vão conseguir visualizar nessa unidade eu tive tanto e tanto de aprovação tanto de reprovação eles não enxergam nominalmente os profissionais aqui o coordenador da instituição ele consegue baixar o certificado institucional mas para receber esse certificado tem uma regra que a unidade ter participado de todas as rodadas previstas para aquele ano então naquele ano teve três rodadas duas práticas e uma teórica tivemos participante em todas as rodadas então a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte a unidade entra aqui e gera o certificado da instituição como participante do programa EQ agora por exemplo aqui teve três rodadas em uma das rodadas ninguém da unidade participou aí a unidade já não consegue gerar esse certificado de participação anual daí cada profissional só consegue gerar o seu certificado individual aí aqui o exemplo desse certificado de serviço então participante aí aqui no outras informações a gente consegue ver quais são os participantes vinculados àquela unidade se a unidade ela é centralizadora quais são as unidades que estão subordinadas ou seja as unidades vinculadas a ela quando o profissional ele dá um motivo porque ele não realizou um teste rápido falta de kit não sabia da necessidade o profissional coordenador consegue ver esses motivos que os participantes alegaram e aqui embaixo o próprio portal já unifica então se dez pessoas falaram que não tinha kit cinco pessoas falaram que não sabiam da necessidade ele já faz uma tabela resumida com os dados de todos os participantes isso é muito útil para aqueles vocais por exemplo hospitais que tem trinta quarenta cinquenta pessoas que já dá o dado de uma forma unificada e resumida aqui foi aquilo que eu expliquei para vocês então só para frisar mais uma vez esse número de pessoas que realizam o teste rápido que vão ser o número ou vai ser o número utilizado na programação para o envio dos painéis para rodada prática e é por esse número também que a gente faz o cálculo de abstenção de quantas pessoas estavam cadastradas e não responderam a rodada então é muito importante que esse número esteja sempre atualizado para a gente mandar o número de painéis certos e porque a abstenção também reflita a realidade aqui eu deixei de propósito assim para vocês não conseguirem ler a identificação e os dados dos profissionais mas o que eu quis trazer aqui às vezes acontece nesse número aqui está por exemplo 10 pessoas ou 5 pessoas e quando a gente entra no perfil dos participantes da unidade tem uma lista imensa então aqui por exemplo esse profissional já se aposentou esse profissional nem trabalha mais aqui foi transferido para uma unidade e o cadastro ele fica aqui vinculado então o ideal é que quando o profissional se aposentou vocês mandem um e-mail para a gente com o nome CPF do profissional que a gente inativa esse profissional do portal ele não tem mais acesso a nada e ele não fica mais aqui no cadastro de profissionais da unidade só que assim o próprio portal ele não tem como saber calcular todos esses que estão aqui vão participar da rodada então a gente não usa esse número de vinculados para fazer o envio dos painéis a gente usa esse número de pessoas informados pela unidade então por isso que é super importante deixar esse número refletindo a realidade e aqui trazendo um pouco então do perfil do estado de São Paulo para vocês nas últimas rodadas então aqui ó em azul são os participantes a gente vê que os participantes eles têm aumentado na rodada teórica de 2023 a gente teve 1866 profissionais e na última rodada prática agora de 2024 a gente teve 2.221 profissionais participantes a gente vê também que o número de unidades ele tem aumentado então a gente estava com 3 mil desculpa 382 unidades e agora a gente está com 525 unidades mas a abstenção ainda continua apesar de realmente ter diminuído bastante então aqui de 2023 uma abstenção de 1.343 profissionais que não participaram agora a abstenção está em 665 então são dados muito bons mas que a gente ainda pode melhorar e aumentar a participação dos municípios do estado então referente aqui ao estado de São Paulo a gente tem 645 municípios no estado de vocês e na última rodada da IQTR participaram 78 municípios mais a capital então dos 645 12,3% dos municípios participaram então a gente tem muito ainda que crescer muitos municípios para atingir para participar das rodadas esses então foram foi a listagem dos 78 municípios que participaram na rodada 29 espero que muitos de vocês representantes desses municípios estejam acompanhando aqui a webinar e se identifiquem aqui e aqui nessa outra lista são municípios que participaram em alguma rodada durante toda essa trajetória do programa desde lá de 2012 quando a gente começou até agora 2024 esses municípios aqui tiveram pelo menos uma participação em algum momento mas como eu mostrei os 78 ativos até agora 79 são esses aqui e esses outros as unidades possuem cadastro mas os cadastros estão desatualizados inativos estão com zero participantes e por isso as unidades não estão recebendo painéis então a orientação é e quem não tem cadastro realiza o cadastro de acordo com o passo a passo que eu mostrei e quem já tem o cadastro entre no portal e faça a atualização para receber a próxima rodada a gente tem uma rodada ainda prática programada agora para o final do ano então dá tempo de vocês entrarem efetuarem o cadastro atualizarem os cadastros existentes e participarem dessa última rodada do ano de 2024 e assim também não é porque não participei da primeira rodada prática não participei da rodada teórica que agora não posso entrar nessa esse ano bem ao contrário já pode entrar já pode começar a avaliação dos profissionais a única coisa que não vai ter é aquele certificado anual da unidade porque não participou das três rodadas mas os profissionais sim vão ser avaliados e vão ter o certificado de cada um dos agravos individualmente então não deixe para amanhã o que pode fazer hoje então não deixe para o ano que vem se a gente ainda tem uma rodada que vai acontecer agora em 2024 então gostaria de agradecer muito o convite espero que vocês tenham gostado da apresentação agora estou disponível para responder as dúvidas que vocês tiverem e aqui fica o nosso e-mail para contato equipeaeq arroba gmail.com caso depois aqui da nossa conversa vocês ainda tenham dúvida fiquem à vontade para escrever para a gente Renata muito obrigada pela apresentação então como vocês viram a Renata ela abordou muito bem a questão do AQTR como ele garante a qualidade dos testes rápidos de HIV e em boas práticas a gente vai trabalhar já começamos a trabalhar no passado continuaremos trabalhando da importância da implementação dessa ação porque ele é essencial para a gente assegurar o diagnóstico confiável e seguros e para isso é importante a gente expandir esse AQTR então o que a gente vai estar trabalhando é a questão dos profissionais participarem desse AQTR e preferencialmente que tenham uma boa aprovação tá agora Renata tem algumas perguntas no chat eu vou estar lendo para você e depois a gente abre para vocês perguntando tá bom então o Cruzeiro está colocando Renata que ela não está recebendo os painéis embora ela já tenha entrado em contato com vocês tá tem uma coisa que eu acabei não falando que é bem importante por exemplo se os profissionais de Cruzeiro foram lá e atualizaram o cadastro mas eles não participaram por exemplo de uma rodada teórica o que que o portal ele faz automaticamente ele leva o número de participantes de uma rodada para outra justamente para tentar atualizar o portal de uma forma mais fácil então se nessa rodada 10 pessoas participaram ele vai levar aquele 10 já como um número para a próxima e se mudou alguma coisa ah não era 10 era 12 aí a unidade entra lá e cadastra então o que pode ter acontecido foi isso atualizou aí era uma rodada teórica ninguém participou por exemplo e daí levou o número 0 para a rodada para a arte e por isso não recebeu ou atualizou na vigência de uma rodada se estava acontecendo uma rodada prática foi lá e mudou o número durante a rodada a gente não consegue incluir ninguém a gente tem uma programação anterior para produzir esses painéis então durante a vigência a gente não entra e atualiza em nada porque pode ser uma atualização que não vai dar certo porque já está acontecendo a rodada a gente não vai enviar mesmo então se for na vigência da rodada não recebeu aí ficou o número 0 o portal levou aquele 0 para a próxima e realmente não vai continuar recebendo então o momento de atualizar é agora é entre uma rodada e outra então a gente finalizou a última rodada até a próxima rodada vocês podem atualizar os números e daí vão receber sim casos específicos por exemplo cruzeiro então pode enviar e-mail para a gente que a gente olha ali realmente está zerado vamos atualizar e a gente vê especificamente caso a caso o que aconteceu ninguém está perguntando o que faz quando você realiza uma rodada mas você não consegue lançar atento no site tá a rodada prática foi aquilo que eu expliquei tem a questão da estabilidade das amostras né então se passou daquele prazo executar a amostra não pode de jeito nenhum porque pode refletir um resultado que não vai condizer com o gabarito algumas exceções a gente consegue abrir por exemplo no último dia às vezes acontece do portal congestionar porque são 500 mil pessoas ao mesmo tempo colocar resultado então se a pessoa testou as amostras dentro do prazo de validade do painel e acontecer um fato específico no dia seguinte que encerra a rodada a gente consegue abrir uma exceção explicando bem qual foi o motivo e lançar o resultado mas são casos específicos de problema mesmo pensando a gente tem 30 dias para mandar o resultado então realmente deixar para o último dia pode ser que não consiga lançar então a gente sempre recomenda lance com antecedência se acontecer e a justificativa for plausível a gente deixa lançar depois então perguntando se para essa rodada ainda dá tempo de cadastrar profissionais para a realização do IK dá pode cadastrar tem como cadastrar várias unidades com um único coordenador acho que aquilo se explicou tem e tem uma outra questão também aí a pessoa não consegue vincular o CPF por exemplo eu Renata vou cadastrar 10 unidades quando eu entrar vai dizer que meu CPF já está em uso aí o que acontece eu Renata cadastro a primeira unidade aí um profissional da outra unidade que eu coordeno vai lá cadastra a unidade e me informa como coordenadora aí da outra unidade também ele cadastra e me informa como coordenadora aí eu vou estar como coordenadora de todas as unidades tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês existe também a possibilidade de cadastrar dois coordenadores por unidade então por exemplo o SAI vai fazer a gestão de 20 unidades do município daí a Maria e a Joana que vão ficar responsáveis por isso para o período que a Maria está de férias para a Joana poder acompanhar a gente consegue colocar dois coordenadores em todas as unidades mas daí isso vocês não conseguem via portal vocês tem que mandar um e-mail para a gente dizendo a fulana nesse CPF a gente quer como segunda coordenadora das unidades X, Y e Z aí a gente consegue colocar também principalmente nesses perfis gerenciais que é importante que mais de uma pessoa acompanhe aí a gente consegue colocar mais de um coordenador sim a Marisa está com a mão levantada pode perguntar Marisa Marisa acho que não Marisa bom tem outra pergunta aqui Renata está perguntando se todos os profissionais que realizam teste rápido inclusive os profissionais de UBS e USF devem participar sim a ideia é justamente essa que todo profissional que executa teste na unidade é enfermeiro auxiliar técnico de enfermagem é assistente social médico todos eles todo mundo que faz teste participe das rodadas tanto teóricas quanto práticas e assim não devem fazer o rodízio de profissionais então nessa um, dois, três participam na próxima outros participam não todos os profissionais participam de todas as rodadas e questão de teste então a unidade ela precisa se programar com quantitativo de teste para que não falte para a rotina e que os profissionais consigam fazer na IQ então lá no CISLOG no momento de pedir o pessoal da logística lá do ministério eles têm o nosso calendário de rodadas do IQ então ele já sabe que os pedidos a mais são para participar nas rodadas da IQ a outra sim ela é coordenadora do município de Serrana ela põe que faço a inscrição dos participantes em cada unidade e não tive acesso ao resultado dos participantes poderia explicar como faço o cadastro? eu não consegui escutar o começo ela é de Serrana ela diz que ela faz a inscrição dos participantes em cada unidade e ela não teve acesso ao resultado dos participantes e ela gostaria de saber como ela pode fazer aí para ela ter o resultado dos participantes ela tem que estar como coordenadora de cada unidade que esses participantes estão vinculados aí ela vai conseguir ter o acesso tá uma pergunta muito parecida como faço para ser centralizador no município de Araçatuba? coordenadora tem que mandar um e-mail para a gente aí já tem que ter criado o perfil do centralizador como eu falei vai ser quem? vai ser o SAI a vigilância a SMS cria aquele perfil e daí informa para a gente no e-mail ó esse perfil é o centralizador e daí já manda a listinha essas unidades eu quero que vincula esse perfil Roberta você quer fazer uma pergunta Roberta? tá fechado o microfone Oi boa tarde tá dando para escutar? eu tenho sempre várias dúvidas e uma delas é conseguir criar o perfil como coordenador painel do coordenador e aqui no meu município eu já tenho várias unidades que estão cadastradas e participando porém cada uma já tem o seu coordenador e aí para mim agora a Renata falou que tem a opção de ser o segundo coordenador seria esse o caso do coordenador municipal e aí eu tenho que verificar são as unidades que tem que pedir ou por esse mesmo e-mail do centralizador eu consigo pedir por exemplo para ser a unidade centralizadora eu vou mandar o e-mail certo e aí por esse mesmo e-mail eu posso pedir para entrar como segundo coordenador nessas unidades ou é a unidade que está cadastrada que tem que pedir por exemplo eu entrei aqui em Bauru é isso? aí a gente tem programa municipal de ST Aids e Partidos Virais de Bauru isso que é o que eu estou aqui aberta não tenho nada cadastrado aí tem as unidades mas as unidades elas não estão vinculadas a Bauru então o primeiro é para a gente fazer isso fazer o vínculo isso aí fazendo o vínculo você já vai ter acesso a algumas coisas como eu te disse aquelas tabelas e planilhas nome não para ter acesso aos nomes aí tem que cadastrar como segunda coordenadora de cada uma das unidades e aí eu consigo pedir como coordenadora ou são os que já estão cadastrados não você pode pedir você pode mandar um e-mail eu queria ser segunda coordenadora de todas as unidades de Bauru e quero vincular todas as unidades ao programa municipal aí a gente já faz as duas coisas é só mais uma questão e responder se vocês têm também como seu distribuidor aí são aquelas duas coisas que eu expliquei a gente quer ser centralizador e distribuidor a gente quer ser só centralizador é isso você tem que sempre informar essas duas situações então vou te mandar um e-mail para a gente acertar isso e a segunda questão é com relação aos multiplicadores tem algum programa específico alguma rodada específica para multiplicador e por exemplo no caso eu sou multiplicadora mas eu não estou eu estou vinculada à coordenação e aí eu tenho que fazer um perfil separado para mim poder receber os painéis como multiplicador multiplicadores eles participam nas unidades que eles estão vinculados não tem nenhum rodado um programa específico para eles aí por exemplo você está no programa municipal se você quer que o perfil do programa municipal seja só de gestão naquele número de profissionais que participam das rodadas vai estar o zero então o programa municipal não vai ter abstenção porque aquele número está zero mas se você do programa municipal quer participar aí você muda aquele número bota um ou é você e mais uma colega bota dois aí o programa municipal além de gestão de centralizador vai ser participante do programa aí vai receber o certificado pelo programa municipal não precisa criar outro perfil para ser participante pode ser no que você já está como gestora eu não sei se a internet dela caiu que ela sumiu a gente voltou voltou foi Roberta desculpa não consegui acompanhar a resposta ficou mudo e aí se for atrapalhar alguém pode me passar depois eu só falei que não precisa criar um outro perfil que já pode usar o perfil que tem é só mudar aquele número se está zero coloca um que é você ou dois que é você e mais uma colega e daí já vai receber o painel lá no programa municipal agora há pouco enquanto você estava falando eu já fui já atualizei os três números de multiplicadores que ficam aqui comigo e aí com relação ao restante eu mando por e-mail obrigada viu Renata eu já vou deixar aberto aqui também acabando a reunião já vou fazer outra pergunta Renata esse técnico de enfermagem auxiliar de enfermagem pode ser cadastrado todo mundo que é treinado que executa teste na unidade pode pode ser cadastrado aqui eu elogio Renata eu tive o prazer de ter a Renata por três dias no nosso município excelente profissional cuidadoso e atencioso é aqui beijo aqui assim no caso de uma unidade com cinco profissionais testadores receberem cinco painéis não aí recebe três painéis para os cinco dividirem como eu expliquei lá no início é sempre um painel para cada duas pessoas aí quando é número ímpar no caso de cinco vão três painéis que daria para seis pessoas fazerem eu pedindo para você falar seu e-mail de novo equipe aeq arroba gmail ponto com então perguntando se já está disponível os kits de avaliação do HBSG HBSG só ano que vem tem quatorze unidades pode não tem limite de kits não não tem limite não tem limite o número de profissional que executa é o número de profissional que vai receber tem unidade que é hospital que é grande tem cinquenta pessoas aí a gente manda vinte cinco painéis vou perguntar se tem previsão de quando será a próxima rodada no site ela está cadastrada está divulgada como dezoito dezoito ou vinte e oito de outubro mas a gente está revendo essa data porque tem unidade que está recebendo menos kit de HCV e de sífilis então provavelmente a gente vai passar um pouquinho para frente para que esse abastecimento de kit esteja normalizado mas a gente ainda não tem a nova data fechada e divulgada no site aí vocês podem acompanhar pelo site que lá tem o calendário das rodadas então a gente divulga sempre lá para vocês já se programarem aqueles são dificuldades de acesso porque a coordenadora era outra mudou de coordenador e a pessoa no coordenador não tem acesso você falou para mandar e-mail isso pode mandar e-mail mas também qualquer profissional que já tenha cadastro pode entrar lá naquele iconezinho que eu falei e mudar a coordenação então pergunta na web ficar gravada assim e depois nós enviamos o link da gravação deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui tem uma que fala novidade de teste é mas eu pedi para mandar e-mail se eu roger o foco é melhor mandar e-mail então em relação ao teste para mandar e-mail tá bom bom vamos abrir alguém mais quer fazer alguma pergunta não pessoal tá aqui muito tímido tá bom ali tem uma do kinés o kinés ele é um dado opcional mas ele ajuda muito a gente a ver se alguma unidade está duplicada no portal então se tentou puxar pelo kinés e não deu certo pode deixar o kinés em branco e procurar pelo nome para ver se ela já existe e se ela não existe pelo nome cadastra uma unidade nova e aqui também a gente faz toda uma conferência então se tem uma unidade com nome parecido a gente olha o endereço olha coordenador olha vários dados da unidade para ver se por um acaso não é a mesma que foi cadastrada em duplicidade se for esse o caso a gente unifica as unidades se forem realmente unidades distintas a gente mantém os cadastros separados bom pessoal a última chance a gente está com a Renata a gente tem que aproveitar vamos mais alguma pergunta não? no chat também não tem nenhuma nova pergunta então tipo isso bom primeiro queria agradecer Renata por ter aceito o nosso convite é super importante essa questão da EQTR como você bem abordou sobre a questão da gente manter uma qualidade dessa testagem e a gente enquanto programa estadual e as boas práticas nós queremos o que? que o município cadastre todos os profissionais que realizam o teste rápido no EQTR porque dessa forma a gente consegue manter essa qualidade então é esse o nosso objetivo de vocês cadastrarem pedir para os profissionais estarem fazendo isso de uma forma longitudinal fazendo todo ano toda vez que abre uma rodada todos os profissionais estarem fazendo EQTR isso é importante gente para a questão da qualidade do teste a gente anda muito pelo estado e nós encontramos por exemplo quando foi fazer as visitas da certificação da atenção vertical unidades que estão fazendo errado a testagem a pessoa está lá há anos fazendo a testagem mas ninguém foi lá verificar como ela está fazendo essa testagem então gente é extremamente importante então isso que eu peço para vocês e esse será uma das nossas indicadores para a próxima rodada do Boas Práticas mais alguma pergunta? Renata você acha que falou alguma coisa? queria agradecer novamente o convite sempre um prazer estar divulgando acho que dá para ver o quanto eu gosto o quanto eu amo o quanto eu sou empolgada então sempre que quiserem também pode contar comigo que eu adoro falar sobre a EQTR muito obrigada Renata obrigada a todos até a próxima tchau tchau gente tchau é um mês que vem demais é um mês que vem 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 vai ser mortalidade vai ser investigação de ódio tem bastante dúvidas então semana mês que vem a gente vai avisar vocês enquanto se preparem mês que vem vai ser cometer de ódio então tá joia tchau gente beijos tchau abraço obrigada Renata beijão beijão tchau 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 tchau